Ok, ok, vou destilar o meu veneno. A Carol Bianchi, a Carol Bianchi usou o Instagram dela pra mostrar, bota aí, mostrar a foto, uma foto a barriga dela de grávida. E ela escreveu assim, meu amor, olha só, hoje o sol apareceu, é o início de uma nova vida aqui na Terra. Meu planeta é Deus. Ela escreveu, a estudante escreveu, a Carol Bianchi. Ela estaria grávida de três meses e meio, de quem? Do Caio Castro, é o que se diz.